O grupo TV Cabo e Cabo Net é formado por diversas empresas que atuam no mercado de TV por assinatura desde 1988. De lá pra cá, o grupo expandiu seus negócios e além das quatro operações de TV a cabo, Assis, Ourinhos, Penápolis e Tupã também entrou para o mercado de internet banda larga. Nessa área, atua em 20 cidades do estado de São Paulo. Arco-Íris, Assis, Bastos, Cândido Mota, Guaissara, Herculândia, Iacri, Lins, Nova Alexandria, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Penápolis, Pindamonhangapa, Presidente Prudente, Promissão, Quartar, Queiroz, Taubaté, Tremembé e Tupã. Acompanhando as novidades do mercado, tanto de internet quanto de TV por assinatura, o grupo TV Cabo e Cabo Net investiu no sistema de fibra ótica e passou a oferecer a seus assinantes de Assis, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente e Tupã a mais estável e moderna tecnologia existente para internet banda larga e TV a cabo. O grupo TV Cabo e Cabo Net, além de comprometido com a qualidade técnica na transmissão de seu sinal de TV a cabo e internet, também se preocupa em propiciar canais com os melhores conteúdos disponíveis. O sinal é transportado por rede própria de distribuição composta por uma mescla de fibras óticas e cabos coaxiais e na internet banda larga, fibras óticas e rádios de alta performance. Toda esta tecnologia acompanha os avanços frequentes da engenharia na transmissão de dados, equiparando-se às grandes operadoras do país. A TV Cabo de Assis, Ourinhos, Penápolis e Tupã somam hoje dezenas de canais em sua grade de programação que oferecem uma imensa gama de opções ao assinante e sua família, como filmes, esportes, infantis, noticiários, musicais locais e documentários atendendo todos os gostos passando do lazer ao aprender em segundos gerando alegria e conhecimento proporcionando emoção unindo a família em torno de um mesmo interesse visite nosso site www.cabonete.com.br 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 A TV Cabo é isso Surpreendente www.cabonete.com.br 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 Obrigado.